Bom, nesse domingo o presidente Jair Bolsonaro respondeu a uma seguidora nas redes sociais que questionou a relação de amizade de Alexandre Ramagem, cotado ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal com Carlos Bolsonaro. Abre aspas. E daí, antes de conhecer meus filhos, eu conheci o Alexandre Ramagem. Por isso, deve ser vetado, devo escolher alguém amigo de quem? Fecha aspas. E para comentar essa possível nomeação, gentilmente nos atende o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luiz Antônio de Araújo Baldes. Tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia para vocês, um prazer estar aqui. Bom, o senhor teme, obviamente, uma interferência política na Polícia Federal e o nome dele é um nome que convém à categoria? São duas coisas distintas, né? O nome do Alexandre Ramagem é um bom nome, é bem aceito pelos integrantes da Polícia Federal. Infelizmente, nós temos que perceber que a sociedade, vendo essa relação próxima, ela tem os seus questionamentos, a grande imprensa também, e é natural. E também o momento que nós vivemos, enseja esse tipo de desconfiança, né? Mas é bom a gente fazer a distinção para que um bom profissional não seja também taxado nas suas qualidades, né? Como profissional, por conta dessa escolha que foi feita agora pelo presidente da República. É, inclusive os jornais trazem fotos do possível novo diretor com os filhos do presidente. Isso pode ser algo que, ou impeditivo, ou que gere uma revolta, ou críticas da própria categoria? Dentro da PF, nós primamos muito pela qualidade dos quadros, né? Então, como ele vai ser um gestor da PF, e nós temos insistido muito nessa linha, por lei o presidente tem a prerrogativa de fazer a escolha do diretor-geral da Polícia Federal. Essa escolha cabe ao presidente. Se ele delegou a alguém essa prerrogativa, por um tempo que seja, ou permanentemente, isso cabe a ele. Mas por lei, realmente, a escolha cabe ao presidente da República, a Lei 13.047, de 2014. Só que relacionamentos pessoais, interpessoais, relacionamentos próximos, eles, no âmbito do serviço público, eles sempre são vistos com desconfiança, né? Isso aí é uma questão normal até. Para o presidente, segundo suas próprias palavras, para o quadro de ministros, essa relação seria uma prova de lealdade, seria uma condição, precípua que ele tenha adotado para formar seu governo. cruzando sempre as informações sobre qualificação técnica e também proximidade, para ter o seu quinhão de lealdade nas pessoas próximas a ele, dentro do governo. Então, é uma característica que ele adotou e que pode funcionar bem, mas vai ter sempre a vigilância de entidades como a nossa sobre a questão de possibilidade de interferência política, né? É um preço a se pagar, mas ele pode ter como retorno a lealdade que ele entende como necessária para gerir a pasta do Ministério da Segurança Pública e a pasta da Polícia Federal. Tom Balderes, pergunta agora de Paulo Matias. Paulo. Doutor, bom dia. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor considera a verdadeira ou falsa a afirmação que o ex-ministro Sérgio Moro fez de que, nos governos anteriores, né, do PT, do PMDB, do PSDB, nós não tivemos essa interferência da mesma forma que está sendo feita pelo presidente Jair Bolsonaro. É verdade ou não essa afirmação do ministro Sérgio Moro? É, olha bem, eu entendi o relato do ex-ministro como sendo tentativas de interferência em que ele serviu como barreira. Eu acho que o que ele quis dizer que sempre existiu, e eu acredito nisso, foram essas tentativas, né. Escolha de diretor-geral, a depender do momento que é feito, é considerado normal. Você tem alguma informação de bastidor em que você verificou ineficiência naquela gestão ou a improdutividade, né, algum tipo de deficiência que você não esperava, e essas informações, hoje é porque divulga-se muito, muitas informações chegam à imprensa e à sociedade de várias formas. Mas o que era habitual é descobrir alguma situação, gerar um desconforto e a pessoa ser trocada, né, aquele profissional ser substituído. No caso agora da afirmação do próprio ministro, eu entendo, e assim eu tenho essas informações dentro da Polícia Federal, que uma interferência direta em alguma investigação deixaria uma exposição, um rastro inequívoco, e seria muito fácil detectar. Então, se a tentativa de interferência na Polícia Federal, o que ele tivesse referido, for a mudança do diretor-geral, aí nós podemos considerar que houve esse nível de interferência. Mas, para nós, escolha de diretor-geral cabe ao presidente da República, e eu acho que isso é inquestionável. Óbvio que, se ele tiver, ou qualquer um integrante da Polícia Federal, tiver informações de uma interferência política nas investigações, e eu tenho experiência muito vasta, quase 25 anos de polícia, em investigações, em grupos de investigação. Eu sei como aquele grupo é fechado e ele não participa de decisões de gestão. Ele é um grupo que trabalha na análise de provas, dos elementos de prova, eventuais interceptações, material de busca que é apreendido. Então, tudo isso é formatado, é compilado por um grupo que é alheio às questões políticas, questões de gestão. Apenas naqueles momentos de fechamento de operações, é que nós precisamos da gestão para quê? Para dar as condições de logística, aí eu estou dizendo formação de equipes, envio de policiais a outras localidades. viaturas, equipamentos para que dê condições de fechar a operação. É o único momento em que a gestão participa efetivamente de uma operação. Mas isso é já lá no final, quando as conclusões já foram feitas, a investigação já foi terminada. Então, eu não vejo possibilidade de alguém trazer um relato consistente de que houve interferência em investigação, sem que haja já havido a notícia para um superior, para que haja uma investigação sobre essa interferência. Doutor Baldens, a pergunta agora de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, presidente. A proximidade com a família realmente não é crime, e como o senhor lembrou bem, cabe ao presidente a prerrogativa de apontar. Mas a Folha de São Paulo traz hoje a lembrança de que a esposa do Ramagem é acusada de ter se beneficiado de um erro jurídico do governo para ter direito a R$ 660 mil do estado de Roraima. O senhor acredita que possa haver um risco de o STF barrar a indicação eventual dele? Pode, desde que haja uma investigação plena. E aí nós não fazemos defesa cega de qualquer coisa que seja, qualquer nome que seja. A Polícia Federal, a definição dela como republicana, partidária, assim como a nossa entidade também, ela tem que prevalecer sempre, independente de governos. Então, qualquer situação, quem seja quebra de conduta, crime, desde até contravenção penal, qualquer situação que fuja ao bom andamento de um serviço público ou que retire de você a característica principal para atuar como um servidor público, com uma função importante para uma entidade como a PF e para os brasileiros, eu acho que deve ser investigado, deve ser sim em matéria de questionamento e até de impedimento. Isso desde que haja, claro, uma investigação precisa, uma investigação profunda e tudo aquilo que se é noticiado. Afinal, nós vivemos num Estado Democrático de Direito. E quando nós dizemos que a lei é para todos, a gente não está falando que a lei é só para um lado ou para o outro, é para todos realmente. Luiz Antônio Baldas, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho ao senhor. Obrigado, bom dia para vocês.